Os acusados de torturar e roubar o mecânico João Paulo Andrade da Costa por causa de uma dívida em dezembro de 2020 receberam a sentença nesta quinta-feira. O caso repercutiu nacionalmente. Gustavo Henrique Nilsson Abues, que aparece no vídeo agredindo a vítima, e Johnny Marlon Camargo de Souza, autor das filmagens, foram condenados a sete anos e quatro meses e sete anos e oito meses de reclusão, respectivamente. Pelos crimes de tortura e roubo contra o mecânico. A decisão é da juíza Ana Paula Gomes de Freitas, da segunda vara criminal da comarca de Tangara da Serra. A pena será cumprida em regime semiaberto e por serem réus primários, ambos poderão recorrer em liberdade. O crime ocorreu no dia 3 de dezembro na cidade de Tangara da Serra, quando os investigados foram até a oficina onde a vítima trabalhava para cobrar uma dívida por meio de violência física, verbal e tortura. No dia 7 do mesmo mês, a polícia conseguiu um mandado de prisão para os réus. A polícia civil aqui de Tangara conseguiu o cumprimento do mandado de prisão do suspeito, que aparece filmando. Ele estava escondido em uma fazenda a cerca de 35 quilômetros aqui de Tangara da Serra, sentido Campo Novo, onde foi encontrado por esse delegado e pela equipe ainda dormindo. Já Gustavo Henrique foi localizado na capital do estado. Uma informação vinda da população de Cuiabá, que assistiu a matéria nos vários veículos de imprensa que vincularam e ligou nessa delegacia ainda na data de ontem à noite, informando que o cidadão procurado que aparece no vídeo justamente agredindo a vítima estaria hospedado em um hotel na Avenida Miguel Sutil. Eu acionei hoje de manhã a Polinter, a divisão de capturas da Polinter, da capital, que foi ao local e encontrou o suspeito lá nesse hotel, sozinho, hospedado, não ofereceu resistência, foi preso, dado cumprimento ao mandado e encaminhado à Polinter. A juiz argumentou a sentença com base no boletim de ocorrência, relatório de investigação, relatos da vítima e de testemunhas, exame de corpo de delito e as próprias filmagens feitas no momento da tortura.